E aí pessoal, tudo bem? Direto aqui do 360 Solar em Florianópolis, nós estamos aqui com o Sérgio, da Hopin Wind. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Tudo bem, cara. Tudo bem, tudo em paz. Fala como é que hoje você está avaliando o mercado, a operação da Hopin Wind. A Hopin Wind é uma empresa bem celebrada ali na China, no mercado chinês, no mercado europeu. E a gente sabe que tem muita coisa ainda para esse mercado acontecer. E você, Sérgio, é uma pessoa muito especial no mercado, tem uma visão estratégica de vários pontos que estão acontecendo aí dentro desse mercado. Eu queria que você traçasse aí um panorama aí, o que você tem visto aí esse ano aqui, final desse ano aqui de 2023. Pois é, Ricardo. Bom, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. A gente já se conhece há algum tempo e eu sempre surpreendo de forma muito positiva. Bom, falar sobre o mercado de fotovoltaico no Brasil hoje é um desafio, né? Todos nós sabemos que o ano de 2023 é um ano muito peculiar, eu diria até um ponto fora da curva. Infelizmente, não foi muito promissor, principalmente na parte de distribuição. São vários os fatores, a gente não vai se prender a um ou outro, mas são vários fatores que levaram a essa situação. O que já existe, a gente percebe, o início de uma recuperação. Desde o mês passado, mês retrasado, já existem indícios de recuperação. Bom, dentro desse universo não muito brilhante, existem nichos do mercado que não sentiram, sabe? Existem alguns setores no mercado que estão muito bem obrigados. Mas a parte de distribuição é a parte que sofreu mais, está sofrendo mais. Até que, infelizmente, com algumas empresas tendo algumas dificuldades aí para gerir essa dificuldade maior, que é o problema do mercado. Mas eu sou otimista por natureza e acredito muito no nosso setor. E essa recuperação, sem dúvida, ela virá. Talvez não naqueles índices que a gente estava mal acostumado, porque eram crescimentos constantes durante anos. Exponenciais e aí vai. E aí vai, então, quando existe a primeira crise, surpreende, né? Surpreende. Enfim, mas nós estamos aí para se adaptar. A gente, como brasileiros que somos, a gente pega a nossa história, nós tivemos situações bem complicadas. E nós, de uma maneira ou de outra, vai se aperfeiçoando, se adaptando, entendendo melhor e a coisa vai em frente. Eu sou otimista, acho que recupera, sim. Nós já começamos esse processo. Acreditamos ainda que 2024 vai ser bem melhor que 2023. Com as modificações que são inerentes da mudança de mercado. Sem dúvida. Mas haverá, sem dúvida. Eu acredito piamente nisso. Agora, com relação especificamente à Hope Wind, a Hope Wind, como você sabe, é uma empresa que, no mercado chinês, ela tem um significado muito grande. A título de ilustração, que eu acho que é importante isso, os chineses, eles, mensalmente, existe um instituto de pesquisas que publica o ranking mensal de performance das indústrias de inversores no mercado chinês. E nos últimos quatro meses, em sequência, nós temos a classificação... Eu vou citar o nome da empresa, porque não tem problema nenhum. Eu cito as três primeiras. Em primeiro, a Sungrove. Em segundo, a Huawei. Em terceiro, a Hope Wind. E a partir da quarta, existe um gap, uma distância bem grande. Os números são muito relevantes no mercado chinês, favoráveis à Hope Wind. E é top three. Agora, aqui no Brasil, nós não somos top three. Porque ainda não é tão conhecida... Exatamente. ...com o mercado chinês, que ela já é uma marca consagrada, puxando o gancho para conversores eólicos, que ela é top one na China. Sim, sim. A origem, por isso que é o nome, Hope Wind, de vento, ela começou produzindo os conversores para a eólica. Mas são duas operações da mesma empresa, mas distintas. Depois que ela se sedimentou como uma grande produtora global dos conversores eólicos, ela passou a produzir também os inversores fotovoltaicos. Então, ela tem cinco unidades de produção na China, espalhadas pela China. Eu tive a oportunidade de conhecer duas e realmente fiquei muito impressionado. alta tecnologia, um cuidado enorme pela qualidade, pesquisa e desenvolvimento extremamente... Assim, muito grande dentro do universo da empresa. Tem mais de... São 600, 700 engenheiros. A empresa é sólida. Tem um porte, né? Tem porte. É listado em bolsa desde 16, 17, em 2017, na bolsa de Xangai. Então, ela tem tudo para encontrar o seu espaço no sol aqui no Brasil. Tem tudo. E é... Esse é um dos motivos que eu assumi o desafio de ajudar nesse processo. Agora, eu entrei numa hora um pouco não favorável, porque a gente tem as dores do mercado. Então, eu entrei num processo de adaptação. Agora, eu fico muito confiante, porque o portfólio nosso atende perfeitamente o anseio do mercado brasileiro. Existem algumas características técnicas de boa parte do portfólio dos inversores, de string, que é um diferencial de mercado. Nós temos equipamentos, uma boa parte deles, não todos, mas cerca de 80% deles, que atendem 220, 230 na mesma máquina. Isso é um diferencial tecnológico muito positivo. E hoje também a gente tem que entender que essas empresas, em sua grande maioria, não todas, mas várias delas, deixaram de ser simplesmente uma produtora de inversores. Elas passam a ser uma produtora de soluções de energia renovável. Então, dentro desse contexto, hoje a própria Roupo Indy já tem, por exemplo, a produção de carregador veicular. É uma coisa que, há alguns anos atrás, não se imaginava que se fizesse. Essa demanda. Que haveria essa demanda e que as empresas, quer dizer, nesse nível de adesão, fosse tão alto. Isso é um aspecto, a parte muito forte também de armazenagem. Então, ela começa a ampliar o portfólio de produtos. Inversores mais, a armazenagem mais. Tem uma série de produtos. O portfólio é extenso e não para de crescer. Primeiro porque, no caso da Roupo Indy, ela tem, como eu havia dito agora há pouco, que tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento muito grande. Quer dizer, a cúpula da própria Roupo Indy são mestres, mestres, doutorados e tal. Então, o pessoal é estudioso, o pessoal que é do mercado há muitos anos e pesquisa muito. E tem o sucesso que tem na China. Aqui, Ricardo, eu espero, num futuro próximo, estar comemorando com você o nosso avanço no mercado brasileiro. Porque portfólio nós temos, estrutura de pós-venda nós temos, o time está crescendo, vai crescer e está sendo escolhido a dedo, como eu diria. Enfim, nós temos aí uma perspectiva de um crescimento muito grande e acreditamos muito no mercado brasileiro. Não só no brasileiro, como no sul-americano, na verdade, latino-americano, que a gente inclui o México nisso também. Nós já começamos esse processo de expansão também para outros países na América do Sul. Colômbia foi o primeiro. Foi o primeiro. Eu até estive lá agora, recentemente. Já começamos um processo de entrada no mercado colombiano também. Existem outros, o Chile, o México, principalmente. Enfim, é um trabalho enorme que a gente tem pela frente, um grande desafio. Sérgio, parabéns. Tenho certeza que esse desafio para você é um desafio que vai ser facilmente superado pela sua capacidade e conhecimento no mercado. A gente vai sim chegar a comemorar isso. Eu gosto muito da Hopin Wind. Ótimo. Ela passa muito, como você falou, é um time muito grande em área. Quando você vai para a China e conhece de perto a Hopin Wind e vê a estrutura da empresa, você fala, ah, tá, agora eu entendi o que nós estamos falando. Exato. Então, isso é muito bacana. E às vezes a visão do empreendedor aqui no Brasil, do empresário que está começando uma empresa de energia solar, ele não tem essa visão das empresas. É verdade. É a empresa que aparece primeiro, ou aparece mais, ou quem falou isso ou aquilo. Então, na verdade, a pesquisa a fundo faz a diferença. Exato, exato. E eu não posso deixar também de, mais uma vez, te parabenizar pelo teu trabalho. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Sérgio, meu amigo aqui do mercado. Um abraço, pessoal. Fique ligado na programação renováveis.info. Valeu!